Com a Travis Cono 400X, cara, e a Saara caríssima, a Royal poderia estar vendendo bem a 452, se ela já estivesse aqui, pois não há outras Trail pra concorrer com a Honda agora. Então, essa é mais uma moto que eu falo pra galera segurar a emoção, velho. Tem que segurar a emoção, porque essa moto da Royal... Ah, manutenção da Royal é caro, que não sei... Tandes, tá tudo caro hoje, tá? Não vai pensando que... Ah, não! Tá caro, meu amigo. Todas as manutenções estão caras. Mas essa moto da Royal... Vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada? Ó, como vocês estão vendo, nós estamos aqui no site da Royal da Índia, né? E a gente já pode ver que a moto é diferenciada, cara. Olha isso daqui, gente. Isso aqui é fora de base. Isso aqui não tem condição, tá? Boa tarde, Silva. Tudo bom? Só fala mal de quem não conhece a Royal ou Bajaj. Já andei em todas. Cara, a moto é fantástica. A moto é muito boa mesmo. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Na moral mesmo, gente. Na moral. Essa moto... Essa moto da Royal... Essa moto da Royal em Infilt... Pro ano que vem... Vai ser um divisor de águas absurdo, bicho. Não tem pra onde correr com essa moto aqui. Tá vendo? É uma moto que é a cara do cidadão brasileiro. Essa Royal em Infilt. Sem brincadeira. Vocês podem ver que ela tem um custo de suspensão bem interessante. Aparentemente não é uma moto baixa. Não é uma moto alta, perdão. Mas é uma moto ímpar, meu parceiro. Olha que moto sensacional. Essa moto da Royal. A Royal matou a pau com essa... Cara... A Royal surpreendeu. Surpreendeu com essa moto. Não tem como falar que não. E a gente pode ver que tem grandes discos na dianteira e na traseira. É praticamente o mesmo tamanho. Praticamente. Olha isso aqui. É praticamente o mesmo tamanho. A gente pode ver que tem um cuidado melhor na construção. Cuidado melhor na construção. O painel é maravilhoso. Olha o painel dessa moto. É muito bom, cara. Essa moto da Royal. Só que aí entra aquela abertura pra discussão. No preço que essa moto vai chegar. Tem gente que fala assim... Pô, essa moto aí vai chegar fácil. Uns 40 mil reais. Assim... Se tratando de Royal, eu não duvido. Tá? Não tô falando que chegue nesse valor. Mas eu não duvido que chegue também por 40 mil reais. Perdão. Tá? Perdão. Por quê? Essa moto aqui que vocês estão vendo... Vai ser muito interessante no nosso mercado brasileiro. Cara... Nós vamos ter praticamente a Saara no mesmo preço dessa moto. No valor final. Você entendeu? Essa moto... Essa moto vai vir no mesmo preço. Eu acredito, assim... Fortemente. Que não é possível que vai custar mais de 40 mil essa moto. Mas essa moto aqui vai ser... Pode ser o principal fator de virada de chave da Royal Enfit aqui no Brasil. Porque essa moto aqui, ela vai bater no valor final praticamente de frente com a Saara. É uma moto de 40 cavalos. Tem um perfil de suspensão da hora. Que ela tem... Olha lá. Suspensão invertida na dianteira. Pneu de uso misto. Né? Eu acho, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mano... Então... Essa moto aqui da Royal Enfit vai ser muito, muito boa. Olha aqui. A gente já pode ver... Uma visão 360. Vamos clicar aqui. Ó. Visão 360 da moto. Olha isso, gente. A moto é sensacional, bicho. Não tem condição, não. Que moto linda. Essa Royal Enfit aqui é linda. Ó. Monoshock na traseira. Aí, vestimenta líquido. 42 cavalos. Se eu não me engano, 40 cavalos. Ó. Que moto, meus amigos. Que moto. Essa aqui vai ser bala. Temos ela na cor branca também. Vamos ativar aqui o 360. Olha essa aqui, camuflada na cor branca. Na cor branca, camuflada, meus amigos. Ó. Protetor assim pro tanque. Vai ser lindo. Tá vendo, ó. Pra bola azul também. Ó. Cara. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Essa daqui. Essa daqui vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser louca de ver no mercado brasileiro. Né? O Cid Hart já disse que essa moto não será cara na promoção. Na propor... Ah, tá. O Cid Hart já disse que essa moto não será cara na proporção da melhoria em cima da 411. Tomara que aqui seja assim e sigam o padrão sem crescer o olho. Tomara, viu, Silva? Tomara, porque, meu amigo, a moto tá linda, meus amigos. Tá linda. Linda demais. Olha essa aqui, creme. Olha essa creme aqui. Que coisa mais linda, creme. Tá maluco, cara. Tá maluco. Mas essa preta aqui... Essa preta aqui com os detalhes dourados tá demais. Né? Mas é aquilo, né? Tomara que não cria só o olho. E mais uma vez eu falo pra você. Espere. Espere. O ano que vem. Se você tá na dúvida. Não. Vou comprar. Vou pagar o preço que for. Que não sei o quê. Cara, espera. Espera. A Himalaia. Vamos ver o que vai dar. Ela é monocilíndrica e com refrigeração líquida. Sim. Botão, velho. Botão. Pô. Tá maluco. Eu pego uma Himaline de olhos fechados no lugar de uma Saara. Sim. Pô. Não tem nem comparação, velho. A moto tem 40 cavalos de refrigeração líquida. Perfilzão da hora. Tem que acontecer.